Agenda Linda, bem-vindos a mais um vídeo, finalmente um vídeo, e neste vídeo eu vou fazer o vídeo mais random, mais casual, mais normal, mais básico, que alguma vez eu fiz neste canal, eu acho, que é basicamente eu falar convosco, eu maquilhar-me, eu ter que fazer, eu fazer aquilo que eu tenho que efetivamente fazer neste momento, que é um Get Ready With Me, com vocês, para uma festa de Natal, e vocês vão acompanhar. Se vocês estão preparados para, tipo, ver um vídeo rápido, ir embora e continuar a vossa vida, este vídeo não é esse, ok? Portanto, não é este vídeo, vão ver outro vídeo, eu tenho tantos vídeos aqui rapidinhos, portanto, vão ver esses vídeos. Este vídeo é para vocês sentarem no sofá, comer umas pipocas, passar uma roupa a ferro, assim, uma tarefa longa, lavar os pincéis. Eu vejo muitos vídeos do YouTube a lavar os pincéis, é verdade, gente. Amigas do YouTube a que eu assisto, muito obrigada por fazerem vídeos longos, porque eu preciso para estar ali na minha vida, lavar pincéis, lavar, secar, e preciso de companhia. Antes de continuarmos, obviamente que não podemos deixar passar o facto de que Sarah não aparece aqui no YouTube há séculos, quem reparou, reparou, quem não reparou, não é bem? A verdade é que, infelizmente, ou felizmente, não sei muito bem, o ano passado foi, 2020, não é? Isto também é um live update deste vídeo, está all over the place. Antes de continuarmos com a minha explicação, se vocês chegaram agora, subscrevam o canal, vocês vão gostar. Sarah, Sarah, é porré, eu acho que é porré. Vocês subscrevam o canal, ativem notificações, deixem o vosso gosto, essas coisas todas que eu ainda nem sei se se continua a dizer no YouTube da vida, não sei, mas eu continuo porque, pronto, eu sou da velha guarda e gosto de YouTube e gosto das coisas do YouTube. Então, deixem essas coisas todas e agora sim, vamos explicar-vos porque é que eu também fiquei aqui um bocadinho ausente do YouTube. O ano passado, 2020, trágico ano, toda a gente conhece, de pandemia, muitos dos casamentos que eu iria fazer em 2020 acabaram por não acontecer e passaram para 2021. Foi muito trabalho, muita acumulação de muita coisa, portanto, eu decidi dar prioridade, obviamente, ao meu trabalho extra YouTube, extra redes sociais e me focar um bocadinho mais nisso e, pronto, abandonei aqui um bocadinho no YouTube. As redes sociais também, na verdade, eu andei sempre por lá, mas não tão ativa quanto eu gostaria, na verdade, não é? Portanto, minha gente, estou de volta, estou aqui, cheia de força, cheia de vontade. Eu tenho o primeiro jantar de Natal dos amigos, vamos jantar fora, portanto, o que acontece é que essa área, efetivamente, se vai maquilhar para ir jantar fora. Se vocês repararem assim, eu não sou linda assim ao natural, eu não estou desmaquilhada, eu podia ter começado esse vídeo crudamente desmaquilhada, mas eu queria gravar. Estava cedo? Vamos lá, vamos aproveitar e vamos gravar. Falar convosco um bocadinho, que eu adoro fazer isso e para fazer maquilhagem, obviamente, e dar as minhas dicas e falar de algumas coisas que, efetivamente, este ano, eu acho que não fiz nada disso. Eu não partilhei nada disso, portanto, admito a minha falta de falar sobre maquilhagem porque, efetivamente, eu também, para mim, estão a ver a minha maquilhagem de hoje? É a minha maquilhagem quase todos os dias. Na verdade, nem todos os dias, porque nem todos os dias me maquilho. Na maior parte das vezes, eu não me maquilho. Estamos mesmo complicados nesta área. Não sei, eu já não faço isto há tanto tempo porque eu nem sei se a luz está boa, nem sei se eu estou a gravar a ação, nem sei se isto, efetivamente, está a gravar. Portanto, está sendo um bocado estranho. Mas, o que eu estou a usar é este, se vocês der-me este, eu vou mostrar talvez mais pertinho depois da câmera para vocês verem o produto, mas, basicamente, está mesmo a acabar e eu, este ano, estou determinada a terminar muitos dos produtos que andam, aliás, já terminem muitos, muitos produtos. Estou muito contente comigo porque estão a acabar muitos produtos que andam ali, nunca mais, terminam a vida deles, preciso disso, vou parar, vou buscar uma bandelete. E fico toda contente quando eu, efetivamente, termino produtos. É, assim, uma sensação de, ah, que bom. E tenho um monte de produtos parados para vos mostrar, de vídeos terminados, que lá está, são old school aqui no YouTube, eu nem sei se eles ainda se fazem, mas a Sara gosta, portanto, a Sara, portanto, fazer, eu pretendia fazer há muito tempo, mas, infelizmente, isto não está fácil. Então, vai ver a minha olheira, a minha olheira para ser outra vez, é isto que temos. E, o que eu ia dizer, é que, esta banda está linda, não é? Esta banda é linda, não é? Esta banda é linda, foi meu amor, como deu. Eu acho que já partilhei-se convosco, não sei, o ano passado não fizemos, infelizmente, porque a correria não deu para isso, mas nós temos um calendário do advento, que é de caixinhas. E, então, em cada caixinha, eu coloco uma prenda para ele, no dia 1, ele coloca no dia 2. Portanto, então, numa das prendas, ele deu-me esta bandolete, uma coisinha para tapar nos olhos, assim, muito maravilhoso. E, também, uma necessaire bonita, porque a Sara, vejam lá, vejam lá, isto é ridículo. Mas, eu tenho uma gaveta, que é uma destas que está aqui atrás de mim, que é a gaveta das amigas. As amigas chegam, abrem a gaveta e o que precisarem, não aquelas que quiserem, não é? Ah, quero tudo e depois não vou gastar nada, não. Os produtos têm amor. Todos os produtos que eu, efetivamente, não uso, eu quero que eles tenham amor. Também, vocês sabem, se me seguem aqui e acompanham mais ou menos, eu tenho uns desapegos, não é? Em que eu, basicamente, coloco os produtos que, efetivamente, ou não fazem sentido para mim, ou, efetivamente, estão novos e eu não vou usá-los, ou tenho coisas iguais. E, então, eles estão lá, tipo, da vidinha deles e as amigas chegam, já nem sei para onde é. As amigas chegam, veem o que gostam, o que precisam e levam. E não é que elas me levaram as necessaires todas que eu tinha. Eu não tenho uma necessaire. Então, eu, tipo, lá está a minha maquiagem, como é esta coisa, ultimamente rápida e simples. Eu não há que, digo, no carro, tenho lá a bolsinha e maquiagem, tipo, em 5 minutos, nem isso. E não tinha nenhuma necessaire para levar para o carro. E, então, estava um bocado desgraçado, não é? Então, o meu amor comprou-me e, numa dessas, dessas, aixinhas, desses dias de prenda de vento, ele deu-me uma necessaire linda, maravilhosa, com essas coisas todas, porque ele é um fofo e ouve que a Sarah precisa. Ok, pele limpa. Agora, o que eu vou fazer é deixar, vou limpar um bocadinho, colocar um tónicozinho na vida. Vou utilizar este produto que agora vou experimentar convosco, que é um sérum antioxidante de Sensilis, que me enviaram aqui há uns dias e eu ainda não o estriei, portanto, vou o estriar agora. E vamos lá pôr as mãos bem lavadinhas, bem desinfetadas, está bem? Ok. Tudo bem. Skincare é uma cena, gente. Pronto, eu tenho que fazer aqui mais sessões de soft skincare, só a Sarah a pôr os produtitos dela da vida no rosto, porque isto é uma coisa boa. Vou colocar o protetor celular, não é que eu vá precisar porque já estarei à noite, obviamente, mas foi um hábito que aconteceu na minha vida, já há muitos anos, não é? E pronto, e não consigo deixar de colocar. Pronto, deixa secar aqui um bocadinho e vou ainda colocar um óleozinho, porque a pele está extremamente sequita, portanto, vou dar assim um boost de iluminação na vida, que é para ela ficar um bocadinho mais hidratada, vou deixar secar um bocadinho. E o óleo vai ser este, que é da Bóxia, Bóxia, não sei, que é um óleo hómaga. Vou, se conseguir, deixar tudo na caixa de descrição, como sempre, as minhas caixas de descrição, sempre tive muito orgulho das minhas caixas de descrição. Para mim aquelas pessoas que dizem assim, vou deixar na caixa de descrição e não deixam nada. Pronto, eu não sou essa pessoa, porque eu faço pesquisas sobre, por exemplo, alguém me pergunta, ah, Sara, o que é que achaste deste produto assim, assim? Eu disse, sei lá, eu sei que falei dele num vídeo, mas agora qual vídeo, eu não sei. Então eu vou no YouTube, escrevo Sara Ferreira e escrevo o nome do produto, e como ele está escrito na caixa de descrição, ou seja, está ali a palavra-chave, não é? Eu encontro o vídeo e mando para a pessoa, sou uma fofa, não sou? Vocês é que podiam fazer isso, escreve a Sara Ferreira, escreve o nome do produto. Mas pronto, é basicamente assim que eu me oriento. Pronto, ok, pele hidratada, menha maravilhosa. Está bonita a minha pele, não está, tem alguma marquinha, nem sei se vocês a conseguem ver, mas de resto, está bonita. Eu queria que liberar-me dessas olheiras, mas não temos muita solução para isso, portanto vamos aceitar, pelo menos. Ok, eu não sei o que é que eu vou fazer hoje de maquilhagem. Eu quero assim, não sei, uma coisa... Damn! Como eu tenho usado assim pouca coisinha, eu quero assim uma coisinha mais tchanã nos olhos, talvez uma pestana até. Meu Deus, ao tempo que eu não ponhava a pestana, desde o último casamento que eu fui. Por isso, o que eu vou fazer é começar pelos olhos, porque eu sei que se calhar vou fazer mess, então vamos começar pelos olhos. Ok, de produtos queridinhos, não tenho aqui o meu queridinho de primer de olhos, nem corretor, nem nada, porque lá está, estão no carro, e não tenho acesso a eles neste momento. Isto também é um bocado chato, ter os produtos no carro, porque se usa, porque se gosta e depois esquece e não se tem. Mas pronto, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, lindo, maravilhoso, vou usar este corretor que depois coloco na caixa de descrição. Lógico que eu não sei. Só fazer assim uma base simples. Vou fazer uma coisa extremamente simples, tchanã, mas simples, não vou estar aqui com muita coisa. E vou usar esta paleta partida, que é esta caixa, que é a Sofax, eu falo imenso desta paleta milhares de vezes, vocês sabem, vocês se seguem, sabem que eu adoro esta paleta e uso imensas vezes, portanto, é extremamente acessível, extremamente baratinha, bonita, boa, portanto, não tenho erro. E lá está, e tem uma diversidade de cores boa. E eu, efetivamente, o que eu uso no meu dia-a-dia, seja para uma maquiagem simples ou para uma maquiagem mais tchanã, é isto que eu uso. E o que eu estou a fazer, lá está, é colocar esta sombrinha aqui all over do livro. E agora, com o mesmo pincel, porque a Sarah é dessas, eu uso o mesmo pincel, está tudo bem, vamos usar esta corzita. Vamos fazer a cor de transição, sem nada de especial. É só isto. Uma coisa que eu também estou a tentar, estou a tentar? Não. Eu acho que sei lá o que estou a tentar, eu vou tentar fazer, é colocar, não o mesmo conteúdo, porque obviamente o YouTube é isto, é nós falarmos, é explicar as coisas muito bem, é vocês conhecerem-me, porque eu acredito que os meus seguidores daqui do YouTube são os verdadeiros, são aqueles que me conhecem, são aqueles que sabem exatamente quem é a Sarah. Os das redes sociais, eles lá vão apanhando umas fotos, acham que sabem, não sabem nada. Só sincera, amigos, eles não sabem nada, vocês são os meus verdadeiros. A verdade é essa. E, claro, se vocês são daqui, foram para lá, então sim, vocês são verdadeiros na mesma. Mas a verdade é que, por aqui, obviamente, eu sou mais eu, não é? E por lá, é só aquelas fotos bonitas, maravilhosas. Agora, do meu Natal lindo, maravilhoso, vocês já foram lá a ver o meu Natal lindo maravilhoso, está na hora de irem. E nem sei se vou fazer vídeo este ano de Natal, digam-me se vocês querem, deixem aqui nos comentários. Agora, vou para este castanhinho, não sei se vocês estão a ver, estão a ver, castanhinho, ok, o mesmo pincel, e vamos escurecer aqui. Esta cor da pálpebra, não estou a sentir, quero uma coisa mais quente, portanto, vou dar um toque aqui neste dourado, e lá está, só um toque, e vou passar por cima, para ficar diferente. E agora, com o preto, vou fazer aqui, portanto, o pincel, a pontinha do pincel, estão a ver, quando o pincel faz isto assim, ele tem assim, tipo uns biquinhos aqui, eu só puse o produto ali, e eu só vou tocar com o pincel aqui, como se fosse, tipo, na linha do eyeliner, só vou sujar mesmo aqui. Claro que ele vai sujar à volta, mas, eu quero só concentrá-lo aqui. Depois vamos esfumar isto tudo, também não há problema nenhum, mas, vou só tentar concentrá-lo, aqui. Pronto. Os olhos já estão, no entanto, eu não quero só escuridão aqui, eu quero trazer um bocadinho, portanto, vamos fazer um mini eyeliner. Temos aqui este lápis preto, que está a partir, portanto, tenho que o afiar. Ai, o que é que se passa com este lápis? Um bocadinho duro. Um bocadinho duro, vamos tentar mais um bocadinho. Há um vídeo, que eu queria fazer aqui, eu acho que cheguei a falar disso, num vídeo, que é, o que a pandemia me estragou, os produtos que a pandemia me estragou, que eu tenho uma quantidade absurda de produtos, que, efetivamente, por não serem usados, ou por não serem tão usados, acabaram por se estragar, em 2020 e 2021. E então, estão ali guardados. Quer dizer, eles acham que estão desde... Que vergonha. Estão ali guardados, eu tenho uma caixinha, só com produtos que, efetivamente, pronto, simplesmente não funcionaram. E eu tive muita sorte, porque, em 2020, início de 2020, foi quando a pandemia desfaltou, não é? Foi em Abril, acho que foi. Por isso, é nessa altura, mais ou menos, é nessa altura, mais ou menos, que eu faço as big compras de maquilhagem. Portanto, faço o meu checklist de o que é que é preciso e vou às compras de maquilhagem para fazer aquela season de maquilhagem. E, felizmente, eu não... Acabei por não fazer em 2020 essas compras, mas aquilo que eu já tinha feito. Pensar que é? É. Este cabelo está a me irritar. A vocês também me estão a irritar. Eu acho que... Estão a passar com este cabelo. vai lá para trás, se eu for. Vou dar lá na líquido mesmo, não ver lápis e vou usar este da Naba, que é um dos meus preferidinhos, mas estou muito longe do espelho. Deixem-me trazer o espelho aqui. Ah, temos aqui um. Pronto, temos aqui isto. E vamos, então, só tocar aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Mas vamos só tocar aqui um bocadinho e fazer aqui uma linhazinha. Porque depois, obviamente, vai ser para esfumar. Mas conseguem ver a diferença deste período? Conseguem? Não? Espero que sim. Estes produtos, também já está quase a acabar, lá está. Estou ansiosinha por acabal. É um produto de ser anseio e eu devo ter auguros, algum vídeo a falar sobre o mundo, mesmo, qual é a marca disto. se vocês soubrem, se vocês forem aquela pessoa ali maravilhosa e se lembrarem de eu ter falado deste, lá por estes franceiros, que é, by the way, incrível, vejam-me nos comentários, e digam-me qual é. e eu vou tentar encontrar também, deixar-vos aí. Portanto, só vou dar mesmo um toquezinho, a minha sobranceira, claro, casa de ferreiro, respeito de pau, a pessoa está a precisar de fazer manutenção de microfone, e é ela para o tempo, mas, claro, as minhas clientes, e essencialmente agora, na altura de Natal, estão todas a vir, querer fazer sobranceira, não tenho tempo de fazer as minhas, não é verdade? Estou a precisar de um retoquezinho, mas o retoquezinho que estou a precisar, é este, que vocês viram, portanto, eu estou vendo ali, uns tiquitos, e ela fica linda e maravilhosa, a sobranceira é viva, vocês vão achar que é viva, olhem, olhem a vida, do rosto da pessoa, com uma sobranceira, é incrível as histórias, que eu tenho cuidado, não é, e tratado ultimamente, as sobranceiras, que eu tenho feito, e que não tenho conseguido publicar, quase nada, eu sinto-me mesmo chateada comigo, porque eu sinto que tenho trabalho lindo, maravilhoso, e não tenho hipótese, ou seja, tempo, para publicar as fotografias, portanto, eu tenho que procurar a fotografia, ver se ela está focada, que a maior parte das vezes não está, ver se ela está mais ou menos na mesma posição, também acontece que depois foi o francês, tirada assim, depois ia tirar assim, então, qual é a vontade, não é? E depois, na maior parte dos casos, e contra mim falo, porque às vezes o profissionismo é contra nós, eu olho para a fotografia, e eu sei que aquilo não representa o meu trabalho, sabem? E então, eu fico chateada, porque, para que é que eu vou publicar uma fotografia, que não representa o meu trabalho? Para quê? Digam, vale a pena? Então eu fico, tipo, vale a pena eu pôr uma fotografia, eu pôr um trabalho, que não está assim na vida real, porque a mesma coisa com uma arrelhagem, com um vídeo, eu acho que vocês conseguem, mais ou menos, ver o que está realmente a acontecer, mas, não é tanto assim, não é? Tipo, eu acho que, tudo o que é fotografia e vídeo, come metade daquilo que vocês estão a ver, ou então estraga metade, e no caso de microbeiro, isto é a minha máscara favoritinha, ia dizer que era a prova d'água, mas não, está aqui a prova d'água, mas eu não vou usar a prova d'água, vou usar a normal, que é daqui, que vou deixar também tudo na descrição, está bem? E vou deixar links, se conseguirem encontrar também, se é uma fofa, vocês, pegam lá tudo, pronto, e, o que eu estava a dizer? Já vai o que eu estava a dizer, o que eu estava a dizer? Meu Deus, ai meu Deus, pronto, e basicamente, nas sobrancelhas, eu olho para a fotografia, eu vejo, eu tiro a fotografia, olho para a fotografia, olho para a pessoa, olho para a fotografia, estás muito mais natural ao ouvido, então, porquê que esta foto não fica assim? Eu acho que também é do meu telemóvel, pessoas que tenham um iPhone X, acho que é o X, não? Acho que é o X, digam-me se vocês não acham que a qualidade de fotografia, é um porcaria, porque, fica muito contrastada, então, as sombras, ficam extremamente carregadas, olha lá, eu telemóvel, que vocês me recomendam? Epá, eu sei, eu sei que, fugindo da Apple, a gente tem qualidade de imagem, muito melhor, e se calhar, eu até vou, mesmo, só para um desses, só mesmo para tirar fotografias, rápidas, e andar sempre no, andar sempre, não sempre, mas andar no bolso, em vez de levar a câmera, e tirar fotografias, eu não tenho, não sou esse tipo de, de profissional, principalmente, por exemplo, no que toca a maquilhagens, eu não consigo, levar uma câmera, levar, a ring light, levar essas coisas todas, e não tenho tempo também, na verdade é essa, eu não quero tirar tempo, da minha cliente, porque, obviamente, em sítios, em sítios, em ocasiões, nos que eu trabalho, não é, que é um casamento, um batismo, whatever, seja qual for a ocasião, são tipo, tá, 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 correr, e eu não sinto, que eu consiga fazer isso, e concentrar-me no meu trabalho, estão a perceber, e normalmente, o que acontece, é que, eu estou aqui, eu faço, tá, e a seguir, eu tenho que fazer outro, tá, portanto, quando efetivamente acaba, já estão as mulheres todas aí, pá, 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 para a festa, portanto, não tenho tempo para respirar, a noiva até pode estar linda, maravilhosa, mas nem estou para acolhar aquela, que temos aqui, estão a perceber, então, acabo por não ter, tempo, para, para essa logística, e já tenho pestana, pronto, estamos, até que há séculos, mas que a pestana, nem sei porquê, e agora vamos pôr, mas que não, pestanas, um toquezinho, eu faço assim, eu vou buscar a bichinha, e coloco aqui, um bocadinho da cola, não sei se vocês estão a ver, vou pôr aqui outra, assim, um todinho mais pequenininho, em mesma cola, mas, eu acho que esta cola, não deve estar muito boa, mais uma coisa, para a minha lista, de coisas que estragou, deixem-me ver isto, hum, tenho ali, uma listinha, mas ela já não dá, pronto, vai abrir o dela, bem bocadinho, e agora sim, vamos colá-la ali, só para usá-la, vamos jogar mais, mesmo tamanhinho, não sei se estas estão grandes, estão pequenas, eu não sei o que é que estou a fazer, tenho aqui uma grande, estas são grandes, ou são pequenas, acho que foi pequenas, porque que você está colocando, peça na pequinha, não? Vamos colocar, vamos, 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 acho que você está colocando, peça na pequinha, não, por que você está colocando, peça na pequinha, não está vendo, ninguém está vendo nada, está? Você está vendo? Acho que vocês estão vendo, a intenção também das peças, é só fazer mais volume, ficar mais preto, o que é que eu estou a querer, assim, porque você não tem assim, agora esquecemos, onde é que está a outra pestana, está ali, vamos colar, logo a seguir a alta, não sei se vocês conseguem ver, tá, 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 pronto, não sei se eu vou pôr mais uma, não sei se vocês já conseguem ver a diferença, aqui, espero que sim, vamos só colocar mais uma aqui, miguinha, não é para me fugir, é aqui, é na casa, e colocamos esta, aqui, um pouquinho, a outra, 2020 também não foi, o ano de compras em termos de maquilhagem, também não foi em termos de roupas e vidas, então, estes últimos meses, talvez, outubro, novembro, dezembro, estes últimos três meses, a Sarah fez mais compras de roupa, do que fez nos dois anos anteriores, todos juntos, ou seja, 2020, e 2021 juntos, não passam o que aconteceu aqui nestes dois meses, porque efetivamente eu estava a precisar mesmo de muita coisa, de muitas peças, e também acho que, e vocês sabem, acho que, eu sou essa pessoa, eu não tenho roupas com que não me identifico, então, e o que eu faço é, basicamente, vai, à vida dela, e eu encho o espaço, o último, não sei se é o último vídeo, mas talvez um dos últimos vídeos que eu tenho aqui no canal, é precisamente sobre isso, é eu, a limpar o meu, o meu closet, e toda a roupa que eu tinha, que eu já me fazia feliz, foi à vida dela, portanto, ela foi para a Micolei, eu posso vos deixar aqui o link também, se vocês tiverem interesse, se não estiver por lá, vocês vão, ao Sarah's Closet, que lá, eu digo onde é que ela está, como é que ela está, vocês por lá têm toda essa informação, mas eu acho que ainda está lá, e acho que, eu não quero dizer as neiras, mas eu acho que agora, por ser Natal, elas estão com uma campanha especial, não tenho certeza o que eu estou a dizer, mas eu acho que sim, portanto, qualquer das formas, eu vou vos deixar aqui o link, que vocês também me façam por lá, e também confirmam, não é múdia, que isto faz, eu fico muito mais, já não sei, principalmente quando a gente olha, quando a gente olha para baixo, a gente vê uma peçada bonita, pronto, o que eu tenho que fazer agora, é agarrar uma a outra, para isto não ficar assim, um bocado estranho, então tenho que agarrar, umas com as outras, dou só assim, uns toquezinhos, eu marco, umas com as outras, e provavelmente, também vou ter que avançar, um bocadinho mais, a linha do eyeliner, porque como a pestana, acaba ali, eu quero que ela continue, ou seja, eu não quero que o eyeliner, seja tipo, o final da pestana, então, vou já dar ali, o toquezinho, enfim, a linha do eyeliner, a gente vai dar aqui, um toquezinho, também, ah, quem que há de dizer? Pronto, e vamos melhorar, aqui, para o seu perfeito, não ia dizer, que acabei por não dizer, eu disse, eu há pouco comecei, uma frase que foi, o que eu gostava mais, de começar a fazer, é, não sei como dizer, que é, trazer o conteúdo, para aqui, para o YouTube, mas depois, reproduzir-lo também, para as redes sociais, ou seja, as pessoas aqui do YouTube, são as minhas amigas, isso que eu estava a ver, lindas, maravilhosas, mas depois, eu levar, o conteúdo que está aqui, ou seja, o maquilhagem que eu estou a fazer, levá-lo para lá, mas, não com estas explicações todas, não com estas dicas todas, não com o ouro todo, que eu estou aqui a falar, do YouTube, se vocês só querem ver, tipo rápido, não estão com paciência, para atragassar, vocês vão por lá, e vocês veem, está nas feitas, vamos passar para a pele, finalmente, afinal, não aconteceu aqui nada, de qualquer forma, vou passar aqui um disquinho, e vou-vos dar aqui, uma dica de ouro, meus amigos, a dica, mas é tipo, a dica, quando vocês têm esta zona, não adeu estar sujando, quando vocês têm esta zona, dos olhos, mais seca, vocês não se põem a colocar, uma, um, um corretor, lindo, maravilhoso, a pensar que vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem, vocês têm que hidratá-la, muito, muito bem, uma das coisas, que eu faço, com muita regularidade, obviamente, a nível profissional, é hidratar, mesmo, muito bem, e dependendo das peles, depende do tipo de hidratação, vou usar esta coisinha, que eu tenho uma amostra, que eu tenho aqui, também tenho que tratar, a cavala, que é, um creme de olhos, que se calhar, já acabou, porque ele não está a vir nada, vamos lá, não, está a ter luz, está a ter muita coisa, hidratar mesmo, muito bem, e depois, dependendo, do tipo de pele, hidratar com uma coisa, ainda mais hidratante, é diferente, pronto, dependendo, de como a pele esteja, o tipo de hidratação, também é diferente, mas a ideia é essa, é colocar assim, uma coisa, bem hidratante, chucha, pronto, que é para, efetivamente, o corretor, também, assimilar, muito melhor, vamos, vamos parar um segundo, para olhar para este nariz, do mundo brasileiro, que, Deus é que Deus me deu, Deus não me deu, este cirurgião, eu acho que, eu ainda vou fazer um vídeo, sobre isso, obviamente, e, já prometi fazê-lo, e também nunca mais faço, mas pronto, entretanto, vou usar esta base, linda, maravilhosa, e vou usar mesmo este pincelinho, que é da Anjane, que é maravilhoso, pá, eu estou cansada de falar da Anjane, e dos pincéis dele, mas eu estou passada, com estes pincéis, este aqui, eu até estava a usá-lo, como iluminador, para colocar iluminador, mas eu acho que ele estava, não sei, usei, pá, uma vez, por isso, vamos, de base, com ele, ele funciona, para todos, ele funciona, não, os pincéis da Anjane, como são, de cerdas sintéticas, eles funcionam, para todas as funcionalidades, que eu te queria dar, está bem, então pronto, está lindo, maravilhoso, vai funcionar, eu acho que, a maior parte das pessoas, elas não conseguem ver, uma diferença, tipo, sabe, tinha os nariz, o teu nariz está igual, não vejo a diferença, e ainda bem, porque é exatamente, isso que eu queria, eu digo sempre isso, e é verdade, eu não queria alterar, o formato, não é formato, o formato eu queria, eu não queria, que o meu rosto, fosse diferente, o meu rosto, efetivamente, continua, exatamente, igual, felizmente, eu estou muito contente, com isso, as mudanças, no nariz, são mesmo só, aqui, ele está mais estreito, óticamente, quando vocês olham, eu não tenho uma batata, no final do nariz, aqui, esta zona, que vai estar também, acho que ninguém vai olhar, vou olhar para a zona, não, se vocês verem, um vídeo antigo, neste momento, parem este vídeo, olhem para este nariz, lindo, maravilhoso, e vão ver, vocês vão ver, que há uma diferença, nesta parte aqui, e de lado também, porque obviamente, mas isso de lado, eu depois tenho que vos mostrar, antes, porque obviamente também, não é uma coisa simples, de se ver, mas pronto, estou muito contente, estou muito feliz, e ele ainda não está, finalizado, porque para vocês terem uma noção, o timing, de recuperação, de um nariz, é de ano e meio, acho que eu, ainda só precisa um ano, portanto, ainda temos mais meio, e eu ainda sinto, aqui, tipo, quando eu toco, na pontinha do nariz, temos uma sensibilidade, temos uma cocegueira, portanto, ele não está, pronto, esta base é ligeiramente, mais clarinha, não é bem mais clarinha, é um bocadinho mais amarela, talvez, aqui em câmera, até ela também não está, aqui está quase bem, quer dizer, se calhar, está bem, se calhar, eu deixo de um bocadinho, mas parece-me bem, de qualquer forma, eu também, como vou ainda dar, ali, ou com o bronzer, já vai fazer, o matching, matching, de corretor, eu também não vou colocar, corretor, corretor, porque, como vocês viram, eu pensei, ah, deixa eu ver, alguma coisa que está aqui a acontecer, eu não coloquei o corretor, eu coloquei já a base nesta zona, que eu não costumo colocar, eu costumo só colocar o corretor, mas desta vez, como o corretor, é mais um iluminador, este é da Makeup Factory, que é o Light Reflecting Concealer, e eu disse que ia colocar ali, assim, tipo, mostrar os produtinhos, assim, lindos, maravilhosos, mas, claro, isso não vai acontecer, portanto, eu vou deixar, vêm, na caixa de descrição, e vocês, vão ser lindos e maravilhosos, e vão dizer assim, pronto, porque, porque a pessoa já está aqui, olha para o timing, e o timing já está apertado, elas já sabiam, elas já vão fazer um vídeo, é rapidinho, é ao mesmo tempo, comer o maquilhar na série, como é que não, pessoas, eu estou a tomar o cabo normal, onde eles já estavam, já estavam acabados, já estavam saindo de casa, que eu falo, e a pessoa para, claro, e explica, e dou a dica, então, obviamente, não demoro, o mesmo tempo, que eu demoraria, pronto, é só mesmo, dar uns toquezinhos, só mesmo para iluminar, principalmente, em câmera, funciona muito melhor, do que aqui, o preço branco, é neste momento, e na verdade, eu não estou tanto, porque ele funciona, com a luz, portanto, ele é refletor, e então, tudo o que é luz, reflete ainda mais, então, parece que aí, está um bocadinho, mais claro, do que efetivamente está, então, vamos só, toquezinhos, maravilhosos, vai ver, este pincel, está definitivamente, a precisar, de ser, lavadinho, este pincel, também, este pincel, também é incrível, maravilhoso, é da Faces & Stories, este é o número, 810, de qualquer forma, mas, a Faces & Stories, é uma marca portuguesa, é uma marca incrível, tem produtos incríveis, portanto, eu vou deixar aqui, também, o link dele, e dos, são duas marcas portuguesas, lá que está, elas não competem entre elas, porque elas são bastante diferentes, e lá está, a Makeup, é mesmo só pincéis, a Faces & Stories, tem produtos, também, incríveis, portanto, não posso dizer, que são, não são concorrência direta, mas, de qualquer das formas, eu gosto, dos produtos, de forma diferente, a Ajan, é muito minimalista, então, se vocês querem, tipo, um kit de pincéis, tipo, eu uso poucos pincéis, eu quero usar poucos pincéis, então, vocês, concentrem-se ali, usam 4 ou 5 pincéis, não sei qual é o número, de pincéis ao todo, mas, eles são eficazes, e fazem todo o trabalho, e depois, a Faces & Stories, não, é uma marca que tem mais produtos, e os pincéis, é um kit de pincéis, não são tão versáteis, obviamente, lá está, cada um é para aquilo que é, é menos, ai, como isto, é menos versátil, do que, do que, ai, a Ajan Makeup, porque a Ajan Makeup tem, pensou nos produtos, precisamente, para eles serem poucos, mas eficazes, não é que estes não sejam versátiles, a mesma são, mas são pincéis mais específicos, os formatos deles, lá está, este aqui é um pincel, de formato muito, muito específico, agora, depois eu vou usar este, que é da Prové, eu já falei algumas vezes, dele no Instagram, porque tem sido assim, um queridinho, esta marca tem sido uma queridinha, a base que eu tenho usado, até que no dia a dia, é dessa marca, e desta vez, eu vou mesmo deixar-vos, o link, da, da consultora de beleza, eu acho que deve ser assim, consultora de beleza, ou revendedora da, da marca, que me, que me deu estes produtinhos, porque ela é um amor, e eu nunca sei, o link dela, ou, o utilizador, tem segurado, então, basicamente, tipo, ando sempre à procura, para colocar, e não encontro, portanto, eu vou-vos deixar aqui, ela é um amor, e sabe do que, do que fala, e percebe dos produtos, portanto, vai-vos ajudar também, se vocês tiverem dúvidas, mas, efetivamente, o pozinho, a base, e, um blush, que é o queridinho deste momento também, que eu vou também, daqui a um bocadinho, já vou-vos mostrar, são dessa marca, e são incríveis, vou colocar, com o resto, assim, um bocadinho, o produto, só para fixar, um bocadinho melhor, de contorno, shame on me, ele caiu, ele partiu, tem aqui, um bocadinho, não sei se vocês conseguem ver, mas vejam, como eu estou apoupada, a gente vai buscar aquilo, e vai fazer, um contorno e tudo, para o que, vós e quichos, conseguem vê-lo acontecer, eu consigo, vocês estão me cansados, pronto, é isto que a gente quer, também não quero uma coisa, mega definida, quero ser uma coisa, mais natural, portanto, vamos definir aqui, e aqui, e o restinho, que sobe no nariz, vem aqui, para o lateral do nariz, isto era o que eu queria, fazer sempre na minha vida, sabem, a pessoa, ah, que uma beira, fazer assim, um contorno no nariz, só como o nariz, fazia assim, não tinha um moço, tipo assim, assim, então era difícil fazer um contorno, então ficava só uma porcaria, agora já consigo ver, efetivamente, isto a acontecer, um contorno na minha vida, pronto, fazemos aqui, uma coisinha, vou buscar um pincel, um bocadinho maior, este aqui, amigos, sei lá, sei lá, anos, e, assim, grandelhão, funciona, o que a gente quer, por aqui, um bocadinho, também, na testucha, e pronto, já estou mais matchy, matchy com as minhas mãos, que é este, o queridinho que eu estava a falar, para eu ver, é este, vinho maravilhoso, mas isto é tipo, toque, e toque, estão a ver? Então, conseguem vê-lo? Eu não sei se vocês conseguem vê-lo, lá está, porque em câmera, ele nunca aparece tanto, aliás, sim, em câmera, ele nunca aparece tanto, quanto ele está na realidade, eu levei um bocadinho, uma chapada, e vocês acham, que não tenho quase nada, então, só tocámos, e fumámos, coisa linda da minha vida, está linda, aquela está, está muito linda, eu se fizer aqui um pause, e ver o frame, do início, deste vídeo, fica um bocado chocado, na minha vida, mas pronto, agora, iluminador, vai mesmo este, este, para quem não percebeu, isto aqui, é um kit da Revolution, que eu estou sempre a recomendar, vou-vos deixar o link, aqui em baixo, porque ele é só, incrível, este iluminador, é maravilhoso, é talvez, dos meus preferidos, é natural, não é tomate, sabem, e, mesmo o blush, também, também vou colocar um bocadinho, porque ele é, ele também tem brilho, e então dá, assim, um match, super, super lindo, então, seja para um evento, lá está, eu estou a fazer uma marcação, muito semelhante, quanto eu fiz, no último casamento, a que eu fui, estamos a falar, de produtos, ai, mas isso é péssima qualidade, isso é para o dia a dia, amigos, se vocês colocarem os produtos, da forma correta, e usarem um bom fixador, fizerem, as coisas, no seu timing, e corretos, não é, o valor do produto, quando é a qualidade deles, a duração, claro, que é influenciada, mas, se vocês usarem um bom corretor, está, um bom corretor, um bom fixador, está tudo bem, agora, vamos só terminar os olhos, eles estão terminados, eu poderia ir assim, mas, eu quero dar uma intensidade, aqui por baixo, e vamos só colocar, então, um bocadinho do castanho, aqui, e vamos colocá-lo aqui, sem disputar, no olho, que combina, conseguem ver a diferença, muito mais intensa, muito mais linda, quando eu digo um bocadinho, é tipo, um bocadinho, eu toquei no produto, assim, está, isso não tem praticamente, produto nenhum, conseguem ver, como o pincel está, quase nada de produto, é mesmo só, sujar, e passar aqui, por baixo, alguma vez, me viram maquilhar no meu nariz, e eu ficar assim, lindo, maravilhoso, com esta, não, não amigos, não, eu vou pôr aqui, um bocadinho, no arco de cupido, que até, isso, até isso, agora está pronto, vejam lá, avisa, tentar, aumentar um bocadinho, este lábio, que não, que não vê a luz do dia, mas não vai vir, também não estou bem virada, podia perguntar-me, se eu não queria fazer, um pincel, não é coisa que, não amigos, eu sei que eles, de pincel, depois, não, não, não me chamam, e de batom, lá está, também não quero usar, nada, too much, podia ficar bem aqui, olha, ficava muito bem, uma cor destas, ficava, mas o que acontece, a Sarah vai comer, a Sarah a comer, eu não sei se vocês são como eu, e provavelmente vocês não, mas eu a comer, eu sou uma pessoa, que come, sabem, não sou uma pessoa, muito elegante, muito fina, não sou afina a comer, então não vale a pena, pôr-me um batom mega, porque eu sei que ele não vai durar, eu já vos disse algumas vezes, que, eu sei que um batom, é mesmo muito bom, ou seja, em termos de duração, porque se eu experimentar em mim, e se eu vir a duração em mim, e se ele realmente em mim durar, se ele em mim durar a gente, ele vai durar em toda a gente, a fina, a fina vai durar em menos tempo, em mim, lá está, não dura, vou usar este, que é da NYX, que é o powder, não, powder para Flippi, que é só assim, esta caridinha, acho que a primeira que eu tinha, no início deste dia, portanto, é só dar uma caridinha, deixa-me até puxá-la aqui um bocadinho, este é daquele tipo de produtos, que eu não posso usar, tipo para uso profissional, não é, porque o aplicador é só péssimo, eu já vi pessoas a desfazerem este aplicador, e utilizarem, cortarem e usarem um produto que lá está dentro, sinceramente, eu gosto dele de aí, eu tenho outras cores, outros batons, outras consistências, e ele é fichas, é por ser assim, ele é tipo, palda, lá está, é pozinho, e ao mesmo tempo é cremoso, então ele funciona muito bem, desisto, 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 ao vivo está um bocadinho, mais intenso do que aí, vai chá tudo, não há problema nenhum, está me sintezindo bonito, até acho que vou, penso em aquela bandolete, o que é que vocês acham? A pessoa até pode ir com esta bandolete, sem migos, fica melhor com a bandolete ou sem a bandolete? Não sei. Pronto, o que vamos fazer agora? Vou buscar a roupa e mostro-vos aqui, what's the point? Nobody's point. Se vocês quiserem, se calhar faz mais sentido, se vocês quiserem ver um vídeo em que eu mostro, são mesmo muitas, e a maior parte eu já nem tenho telewins, ou seja, eu não me preparei para vos mostrar em vídeo de compras, mas mesmo assim, se vocês quiserem, porque a maior parte das coisas, provavelmente vocês ainda podem comprar, e lá está. E algumas das coisas que eu estou a falar, são coisas que eu tenho publicado, tipo fotografias no Instagram, ou nos stories, e as pessoas me perguntam, onde é que são, onde é que compraste? Se vocês tiverem interesse em ver esse vídeo, com as últimas compras de roupas e acessórios e afins, se vocês tiverem interesse, eu posso vos trazer, posso tentar encontrar links e colocar na descrição, se vocês quiserem ver esse vídeo, vocês digam-me, se vocês quiserem ver esse vídeo, vocês digam-me na mesma. Eu espero que este vídeo tenha sido interessante para alguém, para vocês, que se tenham divertido, que tenham um tipo, eu, felizmente, um dos elogios que eu, não é elogio, mas para mim é um elogio, mas o que as pessoas me dizem, é que a minha voz usa calma, que é tipo, a expressão certa é mesmo, eu tenho um pêlo aqui, a bufada de refresco, quando alguém me diz, tipo, ai Sara, tu és uma bufada de refresco, eu sinto-me, é mesmo um elogio para mim, eu sinto-me mesmo bem com isso, porque eu sei o que isso é, eu sigo outras, outras influencers, outras youtubers, que são as minhas favoritas, precisamente por causa disso, porque eu me sento e tipo, e estou a ver o vídeo, e estou com um ligeiro sorrisinho, se eu for essa pessoa para vocês, eu vou ficar mesmo muito contente, digam-me se eu sou, a ftega, sorrisinho na cara, se eu faço isso convosco, se sou a do Fazer Fresco, que eu vou gostar muito de saber, comentem por favor, eu sei que agora, cada vez mais é só, deixei o like, fiz a minha parte, ah, o vi e pronto, deixei uma visualização, a pessoa ficou contente, mas os comentários, para mim, são a parte mais importante, deste meu trabalho, portanto, comentem, deem-me o vosso feedback, digam-me se vocês gostaram do vídeo, se foi interessante para vocês, eu vou ficar muito contente, com o vosso feedback, portanto, façam isso, espero que tenha sido bom, espero que tenham gostado, deste tempo todo, e que não tenha sido boring, que tenha sido nice, que tenha sido divertido, fomos falando, coisas e cenas, e não sei, nem eu sei o que é, que este vídeo foi about. Se vocês gostaram, deixem o vosso gosto, comentem aqui em baixo, para eu saber, sigam nas redes sociais, não vos disse, mas não existem redes sociais da vida, vou deixar aqui, o moço, o que? Hã? Rede social a aparecer, Sara Ferreira Makeup, no Instagram, sigam-me por lá essencialmente, no Facebook também, Sara Ferreira Makeup, sigam-me por lá também, espero que vocês tenham gostado, e, até um próximo vídeo, não sei muito bem quando, deixem-me aqui, as vossas sugestões, por favor, de vídeos que vocês queiram ver por aqui, para me dar também, assim, um boost de Sara, anda lá, tens que ir, porque elas querem isto e isto e isto, portanto, elas e eles, deixem-me aqui em baixo, nos comentários, que eu vou gostar muito de saber, um beijinho muito grande, e até, no próximo vídeo, tchau! Tchau!